Música Namastê Muita Luz a todos Professor, qual é a melhor técnica de meditação? Ah, é engraçado que se você for estudar o Bhagavad Gita o Krishna vai ensinar muitas técnicas de meditação para o Arjuna Por quê? Não bastava uma, a melhor de todas? Quando ele pergunta isso para Krishna Krishna diz assim para ele, olha Arjuna Existem muitos tipos de homens diferentes nesse planeta Muitos tipos de alma e de espírito Então existe uma técnica adequada, mais adequada para esse tipo de homem para esse tipo de personalidade, para esse tipo de cidadão Por isso nós temos muitas técnicas de meditação diferentes Por quê? Porque cada, nós não somos todos iguais Existe uma aparência, o ser humano não é igual Ele está em diferentes estágios e ele sente de uma forma completamente diferente as coisas do mundo Então, por isso os mestres do passado desenvolveram várias técnicas E eles ensinam aos discípulos essas técnicas E cada discípulo então vai sintonizar Uma técnica que lhe leva a uma profundidade melhor Que conduz ele a um estado de conexão mais interna Isso o próprio discípulo vai experimentar E é por isso que nós ensinamos em nosso Ashram Várias técnicas de meditação Nós pegamos as principais da Índia, da China Taoísmo, Budismo na Índia Certo? E unimos essas técnicas Para que o discípulo possa ter uma quantidade suficiente Uma gama suficiente de variedade Para que ele possa encontrar Aquela que mais tem a ver com a sua personalidade E a sua natureza espiritual, ok? Então, pessoal, é por isso que nós preparamos um curso Presencial com o seguinte título Meditação e o despertar da mediunidade Este curso tem início do dia 23 de março Sábado, às 10 horas da manhã É um curso com quatro módulos Ou seja, um módulo por mês Onde nós vamos estar desenvolvendo as práticas Vai ter palestras, explicando tudo E as meditações serão efetuadas durante todo o dia Todo o final de semana Ok? É um retiro espiritual praticamente, pessoal Onde a gente convida você para estar junto nesse retiro Onde nós vamos estar desenvolvendo essas práticas de meditação Ok? Inscrições LaércioFonseca.com.br É um curso com vagas limitadas E espero que você venha participar com a gente Desse trabalho Ok, pessoal? Namastê Muita paz Muita paz